No vídeo de hoje do Block Street, depois da gente girar várias frutas e eu ter azar em todas, eu resolvi tá fazendo uma das piores coisas aí Que é tá entrando em vários servidores públicos e me indigando fruta aí pros players até eu conseguir alguma muito boa Então tá galera, já que a gente tá tendo muito azar aí de conseguir uma fruta boa, ou pelo menos uma fruta logica que seja Até uma smoke, cara O primeiro foi no segundo episódio e a gente perdeu a chance de pegar uma smoke, né? Eu deixei ela pra trás lá, vocês muito bem viram isso Porque eu tava colocando uma regra em mim, galera, que eu não iria pegar a fruta dos outros, né? Mas agora, de tanto azar que eu tive, eu vou me indigar fruta Esse vídeo é basicamente só pra gente ir atrás de alguma fruta inicial aí pra mim, cara Porque meu Deus do céu Então tá, cara, a gente vai lá pra ilha, eu vou girar uma fruta, vocês podem ver que eu tenho 130 mil Pra ver se eu tenho sorte antes de eu sair me digando fruta Caso eu não tenha, eu vou pegar uma fruta na base de pedir pros outros Então vamos dar um teleporte aqui, ó, infelizmente eu esqueci de trocar meu teleporte Então eu tô aqui em cima, véi, eu vou chegar lá na jungle, eu vou lembrar de colocar meu TP lá na jungle, cara Porque lá é o melhor lugar pra ir Porque por enquanto que eu não tenho fruta, eu acho que o lugar que eu mais vou é lá Então vambora, opa, escutei alguém andando de light, véi Queria muito a light Eita, pega, tem um barco da marinha ali, hein, será que eles vão me seguir? Mas tá, como eu disse, né, o nosso objetivo no vídeo de hoje é me digar tanto, mais tanto Que alguém vai ter pena de mim e vai me dar uma logia aí, cara Qualquer uma, pode ser dar smoke a qualquer uma ou outra, véi Até antes de girar a fruta aí eu vou aproveitar pra gente ir lá na loja, véi O objetivo de hoje é isso, conseguir uma fruta, cara Uma fruta Porque eu não aguento mais, véi, olha as frutas que a gente tem Diamante, bombe e fruta da mole A gente já pegou três ou foi quatro spring, mano Então é um negócio que tá complicado, ó Olha o tanto de ponto e soco que eu tô tendo que colocar Só por causa que eu não tenho uma fruta boa Opa, 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 galera Parece que o cara tem uma fruta smoker aqui, ó Olha só, gente Vixe Ganhou a fruta smoker, galera Vou amazenar, nem preciso me digar Valeu, cara, valeu, mano Que isso, gente Mó sorte, cara Meu Deus, galera Consegui uma fruta logo de cara Nem precisei Nossa, eu acho que eu vou continuar me digando, galera Só pra ver se a gente consegue pelo menos uma ice Já pensou alguém, acha uma ice pra mim aí Uma light, algo assim Vai ser bom, hein Mas qualquer coisa, eu vou ter essa smoke de reserva Pelo menos hoje Pelo menos hoje eu posso usar ela Mas tá, já que a gente ganhou uma fruta aqui Eu vou aproveitar e vou olhar a loja aqui Já pensou se tem uma icezinha aqui E ela é acessível Vamos ver aqui quanto que tá Porque agora eu tô ganhando 10 mil por boys Que eu tô derrotando, galera É, não tem uma Isso não tem nem Tem uma flame Ó, uma flame, cara 250 mil É, eu acho que não dá pra juntar 250 mil Eu acho que dá, dá, né, galera Mas seria muito trabalhoso, velho Olha isso Ah, eu vou testar a minha sorte, galera Vou testar a minha sorte Depois eu vou testar a minha sorte na medigação, velho Vai que a gente ganha uma flame, né Vai que hoje alguém tá bom aí Mas vamos ver, né Vamos ver Vocês não tem uma fruta pra me dar não, galera Tô precisando, cara Então tá, agora é a hora da sorte, galera Hora da sorte Vamos ver aqui Que fruta vocês acham que eu vou pegar Eu acho que é uma leopard 3, 2, 1 E... Girei Fruta Do giro É, realmente girei, né, galera Peguei uma fruta do giro, cara Como é que pode um negócio desse, mano Amazenei Olha o tanto de fruta que a gente tem aqui Mas tá, como a gente já recebeu uma fruta nesse servidor Vamos entrar em outro e ver se lá alguém pode doar uma frutinha pra mim, cara Uma flamezinha, uma ice Qualquer coisinha assim, mano Então tá, eu entrei no servidor que parece que tem uns caras bem fortes Ou pelo menos eles têm muito balde Então provavelmente eles podem ter muito dinheiro Eu vou pedir aqui uma fruta Então, ó É... Alguém Opa Alguém pode... Meu Deus, meu moleque tá aí pra frente sozinho, ó Alguém pode me doar uma fruta? Vamos pedir assim, galera Uma frutologia É o meu objetivo hoje, é isso Uma frutologia boa, pelo menos Ó, pedi, galera Falei que é uma frutologia boa, né Uma aí pra gente poder upar, cara Que tá muito difícil, né Não é não, meu amigo? Mas eu acho que ninguém vai arranjar essa fruta pra mim, não, cara Eu vou ficar... Vou ficar só na sofrência aqui, velho Opa, chegou uns caras pulando ali a milhão por hora, hein, galera O que que é? O que que é? O que que é? Será... Uh, uh, uh Esse carinha aqui, ó Ei, 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 ei Vamos pedir aqui pra ele, galera Olha só, vamos pedir aqui, galera Vamos pedir uma frutinha pra ele aqui, mano Isso aqui é quase um teste de humildade, hein Toma Nossa, ele tá de blizzard, galera Olha só Boa, ou é mote, hein É mote, é mote Nossa senhora, tomei um soco aqui Que isso? É, galera Ele tá de mote, mas não tá despertado É, mote padrão Cuidado com esse soco aí, cara Cuidado, moça Sai daí, moça É, eu falei pra moça sair dali Ela acabou de morrer, cara Vamos Dá uma fruta aí, mano, por favor É, galera Felizmente ele não vai conseguir me dar uma fruta, cara Ele falou aqui que tá sem dinheiro Então vamos pro outro servidor, né Até a moça pediu uma fruta ali pra ele É, galera Nesse outro servidor que eu entrei aqui, ó Tem um cara com 5 milhões de bouts, cara Esse carinha aqui podia me dar uma fruta, né, véi Só um anzinha Opa, 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 galera Ele falou que vai girar pra mim, véi Sério? Opa Alguém falou, sério? Obrigado, obrigado Vamos ver, vamos ver, galera É ele? Não, é... Quem é o cara? É esse aqui, ó É o Biel Mumu Olha só, ele tem... Ele tá com coisinha do Luffy aqui, ó Bacana, cara Olha só, galera Ele falou que tá chegando Não sei de onde que ele vai vir Mas tá vindo, tá vindo Olha só, galera Ele chegou aqui, ó Vamos ver se ele realmente vai gerar uma fruta pra mim Ó, ó, ó Parece que eu vou ganhar uma fruta, galera Se ele pegar uma leopardo Eu tenho certeza que ele não vai me dar ela Mas, por favor Pega uma fruta mais ou menos boa Que você queira me doar, cara Porque eu tenho certeza que foi uma fruta muito hype É, galera A fruta é muito hype, né É, galera Perguntei até pra ele aqui se ela era boa, cara Meu Deus, o Luffy dele tá careca, mano É, ele falou pra armazenar, galera Então eu vou fingir que eu guardei ela aqui, né Porque eu já tenho um no inventário Mas eu vou pedir obrigado Obrigado pela fruta Prontinho, galera Obrigado pela fruta É, galera Até pra mendigar a fruta eu tô com azar, hein Olha só Tem uns carinha conversando aqui, ó Esse moço aqui Ele já tá no segundo sim, hein O hack dele tá tudo no máximo Curti muita de gelo Ó, o cara tem a fruta de gelo Eu também quero a fruta de gelo, cara Tô aqui, galera Tô mendigando Acho que até pra mendigar eu tô com azar Olha esse aqui, velho Tem um cara de light Tem um cara de ice Ai, meu Deus É, galera Eles falaram que já giraram aí, mano Então eu acho que a gente viu a luz Olha só isso, cara Na hora que o carinha gira Eu não tô aqui Viu a light pra ele Na hora que o carinha gira pra mim de bom grado Viu a spin Que foi a mesma fruta que eu consegui antes Ai, ai, viu Acho que essa conta tá com azar, galera Vou criar outra É, galera Infelizmente eu não sou um homem de sorte Nem pra girar a fruta E nem pra conseguir uma fruta de graça, mano Mas é tudo bem, né A gente conseguiu uma smoker Eu acho que tá bom Eu pedi aqui, ó Pedi Perguntei se alguém pode me arranjar uma fruta Mas eu acho que é muito difícil Mas tá Como eu acho que eu não vou conseguir melhor fruta Do que eu achei aqui, galera Que no caso é a smoker Vamos comer ela mesmo, né É uma frutologia Vai ajudar a gente bastante, cara Então bota pra dentro Comemos aqui uma frutologia Agora a gente pelo menos precisa liberar aqui o F dela Que já vai fazer a gente pelo menos voar, né Voar Voar já tá muito bom Infelizmente não juntei dinheiro suficiente Pra comprar a Ice, cara Mas agora vai ser muito, 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 muito dinheiro Porque se eu não pego a Light ou Buda Através aí de girar fruta Meu parceiro, eu vou pegar isso aí comprando Então tá Cheguei aqui na prisão Que é onde que a gente tá upando, né Onde eu tô upando E olha só Já posso, se não me engano Fazer a missão do Don Flamingo, cara E eu vi que tem um Don Flamingo Uh, tem um Don Flamingo mesmo ali, galera E vamos lá Explosão, liberação Se a gente... Eita, pega Que isso? Explodiu um negócio aqui em cima de mim, velho Qual foi disso? Tá, mas vamos lá Vamos dar um danozinho aqui no Don Flamingo Que eu vi que tem um cara de magma ali Então provavelmente ele vai querer vir pra cá, né Então toma aqui, ó É, realmente Ele já veio pra cá Não é que ele vai querer vir pra cá Ele tá aqui E ele acabou de me matar Pô, velho Nem pra deixar eu pegar meu pontinho aí no Don Flamingo, cara Pô, desumilde Opa, peguei Boa, conseguimos um XPzinho É, infelizmente eu não peguei o Master aqui com nada, né Então é só triste É, galera Mas a gente vai ter que jogar muito mais aqui Como eu disse pra vocês, né Eu não tenho sorte aí de pegar fruta Nem girando E nem fruta mendigando, cara O cara falou que ele tinha girado uma Light E provavelmente aquele cara que tava de Light foi o que pegou aí A pessoa que vai girar pra mim Pega o Spin Meu Deus, que azar Mas por enquanto eu vou ficando por aqui, galera Só vendo todo mundo de fruta magma Fruta Light Fruta Ice E eu de Smoker Ou também de Spin, né Mas por enquanto a gente atura assim mesmo Então é isso, galera Vou ficando por aqui, mano Quem quiser me dar uma Leopard aí Fala pra mim, tá É, brincadeira Não vou aceitar Leopard não Só se eu tiver me digando aqui Mas é isso Tchau 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 Tchau